Bom, vamos para mais um comentário dos questionamentos que vocês nos enviaram quando nós provocamos vocês com a pergunta quais são as principais dificuldades do mundo da liderança e da gestão. Bom, eu agrupei algumas das respostas de vocês aqui da seguinte maneira, alguém colocou assim, funcionários das gestões anteriores e suas resistências, seus costumes, dão muita dificuldade. Alguém também fez algum comentário de que a turma, alguém, não, uns quantos, que a turma não gosta de trabalhar, não se compromete com a empresa, tá bem? Outra coisa também aqui que colocaram, muita briga, muita fofoca, muita discórdia dentro da empresa. Tá, eu agrupei tudo isso, quero dizer para vocês o seguinte, isso aí, quando isso existe dentro da empresa, somente 10%, de 10 a 20% das pessoas dentro de uma empresa poderiam nos trazer esse tipo de problema, e que isso não seria um problema meu como líder se eu tivesse problema só com 10 a 20% das pessoas. Quando passar disso, o incompetente sou eu, tá? Inclusive lá no curso eu trabalho muito com isso e falo muito sobre o Pareto. O Pareto fala na regra dos 20, 60, 20, onde ele deixa muito claro que 20% das pessoas são ponta, 60% são do meio e 20% são problemas. Quando eu tenho isso dentro da minha empresa, tá tudo certo, o problema não é meu como líder. Agora, quando eu tenho esses problemas de desavença, gente que não obedece, é uma bagunça meio generalizada, eu sou o problema, bem? Quando passa de 20%, eu como líder sou o problema. Aí você diz, tá, e aí, me tirou o sono, e agora? Não, e agora? O que eu tenho para te dizer é que liderança é uma coisa que se aprende, tá bem? É que nem tocar violão. Uns poucos nascem com dom. A grande maioria vai lá aprender. E se for para as aulas aprender direitinho o violão, vai tocar com qualidade, tá bom? Nós temos o nosso curso que trata somente de liderança, onde a gente comenta a metodologia, porque tem método, e algumas ferramentas de liderança que resolvem essas coisas aí, tá bem? De novo, em um, dois minutos, entregar mais informação do que isso, seria muita pretensão da minha parte, ou a mesma coisa que dizer o seguinte, não precisa ler livro nenhum, nem fazer cursos, nem nada, porque em dois minutos a gente responde tudo. Então, não tem como. Bom, um outro ponto que vocês responderam bastante, de diferentes formas, quando a gente perguntou, cite suas principais dificuldades no mundo da liderança e gestão, uns pontos de vocês falaram sobre desorganização, de uma maneira geral. Pessoal, a palavra desorganização, a solução para ela chama-se gestão, não é liderança, gestão. Gestão resolve problemas de desorganização. Gestão é sistematização de todos os processos repetitivos. A propósito, pegar aqui em dois, três, quatro minutos comentar isso com vocês, seria muito pretensioso. Nosso curso de gestão só fala disso, são 60 horas passando todas as ferramentas, todos os pulos do gato de como que eu organizo a minha empresa. Inclusive, a gente deu um nome para o nosso curso chamado Arrumando a Casa, exatamente por causa disso. É a solução para esse problema de, como é que se... Eu apontei aqui, desorganização. Várias, várias contribuições de vocês, eu encaixei dentro dessa palavra desorganização. Solução para isto, sistematização da empresa, padronização de absolutamente tudo aquilo que é repetitivo. Ponto final. Como que eu faço isso? Existem inúmeras ferramentas de gestão, existe a própria metodologia de gestão. É a combinação de PDCA e SDCA. Vocês comentaram aí, tive bastante comentário do mundo dos treinamentos, né? Falta tempo para treinar, alguém até fez um comentário de que não sabe se vale a pena treinar, porque treina e as pessoas vão embora. Então, vamos começar aqui. Nós não temos escolha, nós temos que treinar a equipe. Inclusive, um desafio, e eu tenho isso lá numa aula, eu tenho duas aulas do curso especificamente sobre treinamento. Como prepará-los, como padronizá-los e como ganhar tempo com treinamento e diminuir a... Colocar o treinamento no mundo da sistematização. Nós não temos alternativas. Temos que treinar. Eliminem da cabeça de vocês, tirar o treinamento da equipe. Se nós vivêssemos numa cultura onde todo mundo sabe tudo, até nós poderíamos abrir mão do treinamento. Mas nós vivemos num país onde quase ninguém sabe nada. Nós somos mais escravos que quase que qualquer outro tipo de civilização de educar e treinar a nossa equipe. E quanto a essa coisa de tempo de treinamento, pense na seguinte dica. Vocês já pensaram em gravar os treinamentos? Deixar tudo prontinho, tudo organizado, padronizadinho, e nunca mais precisa perder tempo treinando a tua equipe. Tu apenas precisa repetir a gravação dos treinamentos pra eles. Até a próxima!